Roda, 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 roda gigante Todo mundo junto, pertinho, distante Gira, gira, gira e conhece o mundo A terra, o céu e o mar profundo Roda, 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 roda gigante Roda gigante, roda gigante Olá! Dani, Carol, eu queria cantar uma música sobre os animais Ah, eu tenho uma ideia ainda melhor Que tal se para cada letra do alfabeto A gente cantasse o nome de um animal Que começa com aquela letra Que ótima ideia! Então, vamos ver o que acontece Chega bem mansinho E me conta mais Desse alfabeto Dos animais Lá no céu, na terra Rios e pantanais Cantam o alfabeto Dos animais A é de abelha B é de baleia C é de cachorro E pediu socorro Quando viu o D Que é de dinossauro E de elefante São os mais gigantes F é de foca G é de girafa H de hipopótamo Cacara amarrada E é de iguana J é de jacaré J é de jacaré Que sabe nadar Mas também faz passeio a pé Chega bem mansinho E me conta mais Desse alfabeto Desse alfabeto Dos animais K é inglês Coala L é de lobo M de macau Escalador de galhos N de naval Que lembra baleia É tão redondinha É tão redondinha Quanto o O Da dona ovelha Tem o P de pato Que é de pico largo Que é de quartinho R é de rato Tem S de sapo D é de taparuga Sempre atrasada Pra corrida Ou pra fuga Chega bem mansinho E me conta mais Desse alfabeto Dos animais Lá no céu Na terra Rios e pantanais Cantam alfabeto Dos animais Tem o U de urso Tem o V de vaca W de mombete Que mora na Austrália X é de chechel Passarinho arteiro Canta todo dia No idioma brasileiro Y de yak Estrangeiro bravo Tem o Z de zebra De cor por estrado Quem nunca nem viu Quem já viu de perto Vem cantando forte Esse anima alfabeto Quem já aprendeu Quem já aprendeu Quem já é de bamba Vem batendo palma Repetindo o nosso samba Chega bem mansinho E me conta mais Desse alfabeto Dos animais Lá no céu Na terra Rios e pantanais Cantam alfabeto Dos animais Cantam alfabeto Dos animais O que você vai fazer com essas letras? Ah, eu escrevi bem caprichado Várias dessas Para nossa próxima brincadeira Hum, que legal Dani Uma brincadeira com letras Vai combinar Porque agora A gente vai brincar De escrever algumas letras Do alfabeto Utilizando o nosso corpo Isso mesmo Ouvindo a nossa canção Animal alfabeto Vocês poderão brincar De escrever algumas letras No chão E no ar Vale utilizar diferentes materiais Vejam algumas ideias Em um espaço com areia Ou terra Vocês podem desenhar Usando os dedos Ou galinhos caídos Das árvores Hum, hum E com giz Ou tijolo de barro Vocês podem escrever No chão Vocês também podem escrever Algumas letras Com tinta Em papéis Ou mesmo em uma parede De azulejos Mas vocês também Podem fazer assim Desenhar as letras No ar Olha que divertido Hum, muito legal mesmo Tá, mas Dani E essas letras Que você escreveu Como a gente vai brincar Com elas? Ah, vocês vão gostar Dessa brincadeira Eu tenho aqui Sapatos de dedos Que bonita Que vocês vão fazer De conta Que estão andando Sobre as letras Que eu disser Da maneira que eu disser Que demais E vocês crianças Podem pedir a um adulto Que desenhe uma letra Bem grande No chão Para que vocês caminhem De verdade Junto com a gente Maravilha, então Vamos começar? Vamos! Vamos lá Primeiro eu quero Que o Eric passeie Sobre a letra M Do macaco Agora Quero que a Carol Dê passinhos Na letra R Do rato Eric, agora dê passos de gigante Na letra D De dinossauro Carol, arrasta o pé na letra S de sapo Agora Quero que o Eric ande na letra N de Narval E para finalizar Carol, pule de um pé só na letra T de Tartaruga Vamos encerrar as nossas atividades de hoje pensando em palavras que podemos escrever Com algumas letras do alfabeto dos animais Vamos fazer um jogo Eu vou dizer uma letra E vocês tem que me dizer uma palavra que comece com essa letra Pode ser? Sim! Preparados? Sim! Responde! Então vamos lá A primeira letra é a letra M Eu sei M de miado Ah, boa ideia E vocês? Conhecem outra palavra com a letra M? Muito bem Então vamos para a próxima letra Agora eu quero a letra R R eu sei R de rei Rei Ah, pensaram na palavra rei também? Boa! Vamos para a próxima Agora eu quero a letra S S de salada Salada E vocês pessoal, em qual pensaram? Ah, boa ideia também Sim! Muito bem Então agora eu quero a letra N N, N de... Noite Noite! E aí, pensaram na palavra noite, pensaram em outra, qual? Ah, muito bem Ih gente, esse papo de noite me deixou cansada Vamos para a última letra? Vamos! Então tá bom A última letra é a letra D Eu sei D de dente D de dente E vocês, conhecem outras palavras com a letra D? Hummm Muito bom Então, para terminar Eu vou dizer as duas últimas palavras e elas começam com D Terminei E tchau Boa, Eric! Então a gente fica por aqui Nós adoramos brincar com vocês Sim! E até o próximo episódio com mais diversão e brincadeiras Tchau, tchau, tchau! 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 Obrigado.